Música Nossa equipe de reportagem viajou até Goiatuba no estado de Goiás para conhecer o trabalho da fazenda Lagoa Azul. Música A propriedade trabalha com a raça Nelore, com produção de bezerros e reposição de fêmeas e fornece o Matsuda Foz Reprodução para as vacas e para os bezerros em sistema de Crip Feeding, o top bezerro precoce. Estamos aqui visitando a fazenda deles, ela é cliente nossa há dois anos, mais uma cliente satisfeita com os produtos Matsuda, assistência nossa, do representante, todo mundo aí, a gente fazendo uma participação especial com eles. A partir do momento que começamos a usar o Foz Reprodução na propriedade, a gente resolveu problemas de preenheios, retenção de placenta, todos esses problemas, a gente foi solucionado, aí a gente teve ótimos ganhos com bezerros, com as crias, com os machos, com as fêmeas, com o produto, o top bezerro precoce. Então é isso aí, mais um cliente satisfeito, indicando os produtos nossos, indicando mais clientes, para no dia a dia obter maior lucratividade na pecuária. O vaqueiro da propriedade aprova. Como vocês estão vendo aí, todo dia nós vem, uma vez por dia nós vem, olha o gado bem olhado, vê como é que está, se precisa de pousar, nós põe e é bom. Elas comem tudo, né, todo dia tem que pôr um saco em cada coxa dessa, colocam reprodução. Todo mundo que puder usar é o melhor do Brasil. Elia, proprietária da fazenda Lagoa Azul, está satisfeita com os resultados. As taxas de preenhação estão ótimas, não tem perca de bezerro, vaca preenhando direitinho e não falha. Os touros, o estado corporal do gado está indo muito bem. O top bezerro precoce, que é no clife, e o sal, a reprodução. Resultado surpreendente. Venda de bezerro está ótima, vendo no leilão, vendo particular, sempre cabeceira. Comendo os produtos da Matsuda para todos os meus colegas e são ótimos produtos.